Estamos aqui na Maremança Casa Bela, Casa Bela Maremança, 43 anos de ofertas, 43 anos de preço baixo. É festa, é aniversário Casa Bela Maremança. Olha quanta gente, mostra o pessoal aí. Alô pessoal, bom dia! Tá aí, Casa Bela Maremança, 43 anos, bolo, refrigerante, brincadeira e claro meu amigo, esse baixinho aqui ao meu lado, esse baixinho é o Ninão, 2 metros e 37 de altura, o primeiro mais alto do Brasil e o segundo do mundo. E aí Ninão, o que é pra você vir participar 43 anos Casa Bela Maremança? É uma honra participar dessa festa linda, é sempre um prazer participar das ações da Maremança e é isso aí. O Ninão que recentemente casou, tá mais feliz e essa festa completa com o seu casamento recém, é isso, Ninão? Com certeza. Mas cadê a noiva, hein, Ninão? Ela ficou na minha cidade resolvendo umas coisas lá. A cidade é? Assunção, Paraíba. Assunção, na Paraíba e a cidade do Ninão e a Casa Bela Maremança pra coroar com chave de ouro essa festa de 43 anos, Casa Bela Maremança, traz o Ninão pra cá pra fazer essa festa, todo mundo tirando foto, fazendo aí as suas fotos pra colocar no Facebook, porque é isso, Casa Bela Maremança, 43 anos, show de oferta. Com certeza, e venham pra cá participar das ofertas que estão do meu tamanho, as ofertas. Quem não comprou ainda na Casa Bela Maremança, o que você aconselha? Não percam tempo, que estão perdendo uma grande oportunidade. Vem pra cá, né? Vem pra cá, vocês também. Obrigado, Ninão, o homem mais alto do Brasil, olha só aqui com a gente, Casa Bela Maremança, pessoal fazendo as ofertas, mostra o nosso gerente, Manuel. Tá aí o nosso gerente, parceiro, nosso garoto propaganda, aí da Casa Bela Maremança, tá por aí também com a gente. E é isso aí, vem pra cá você também, viu? A festa continua a semana inteira, mês de outubro, novembro, aguarde grandes promoções pro final de ano, dezembro, aqui na Casa Bela Maremança. Vem pra cá, você também. Alô, pessoal, aqui é o Ninão. Então, sou grande no tamanho, mas grande também as ofertas da Maremança e da Casa Bela. Vem pra cá. De novo.